Debaixo da árvore que está no teu quintal, você tem árvore no teu quintal? Sabe aquela árvore que está no fundo do teu quintal? Debaixo daquela árvore, tem algo que foi colocado, foi enterrado. Escuta que o profeta está todo arrepiado. Eu vejo uma árvore na tua casa, e esta árvore ela guarda um segredo que será revelado aqui, no teu quintal. Há uma árvore. Abra o olho, escuta o que Deus está falando, hoje é sábado, dia 2 de dezembro. Coloca já o teu nome aqui que o profeta vai orar por você com muita força, vai orar uma oração forte para que Deus repreenda o laço. Aproveita e fortalece esse conteúdo com uma estrela, com um coração, com um mimo, e o Senhor, Ele te retribuirá. O Senhor, Ele trará uma grande bênção para aquilo que você me ofertar. No fundo da tua casa, no seu quintal, há uma árvore, e bem próximo à raiz dessa árvore, me revela a Deus, como se fosse um pequeno objeto. Algo pequeno, do tamanho de uma caixa de fósforo. E o Senhor está dizendo que isso foi jogado lá propositalmente. E foi esse objeto cair no teu quintal. As coisas dentro da tua casa começaram a se desencaixar. Eu vejo um desajuste. O que estava ajustado, o que estava dando certo, começou a se desajustar. O que estava dando certo, começou a dar errado. E essa pessoa, que jogou esse objeto ali, ela tinha uma intenção. Ela queria que você parasse de ser abençoado. Ela queria viver o que você está vivendo. Andar conforme você anda. Vestir-se do jeito que você se veste. Lavar da árvore. Mas o Senhor manda eu te dizer que Ele está neutralizando agora. Ele está repreendendo uma ação espiritual muito forte, que foi colocada sobre a tua vida, mas está caindo por terra aqui agora. Deus te mostrará. Quem é essa pessoa má-intencionada? Essa pessoa que não conseguiu atingir você e lançou um objeto na tua casa, mas está sendo neutralizado. Está sendo repreendido. Em o nome de Jesus Cristo, agora, toma posse que a tua vida vai voltar a andar para a glória de Deus.